Música Para Viva! Boa tarde! A TV Lunda Norte Express agora encontra-se no resort Kakanda Onde viemos entrevistar o nosso músico querido Anderson Mário Em relação às festividades da província do Lunda Norte Agora sim vamos saber um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu trajeto Pessoal, bora lá! Anderson Mário Obrigado, obrigado, estamos aqui, Lunda Norte Express Isso Visto que a nossa província é a província do Diamante E sendo tu um diamante lapidado por uma carreira muito precificada Muito sucessiva de sucessos Gostaríamos de saber até então como é que anda a sua carreira? Olha, antes de começar dizendo que espero apanhar por engano um diamante também Hahahaha Para ver se dá uma pimentadinha assim na viagem Isso Perguntava-se como é que vai a minha carreira Vai muito bem graças a Brissina de Reclamar Cada vez melhor E pronto, segundo a nossa intenção Os parámetros todos que nós traçamos Isso O que esperas? Qual é a expectativa dos fãs para este ano, o final deste ano Sobre o Anderson Mário? Olha, eu espero sempre mais o melhor de mim E o que vai acontecer, a reação do povo Eu acho que vai ser muito a consequência do meu trabalho Então, vou me dedicar ao dobro E depois o povo vai avaliar tudo o que eu tiver feito Pois é, estamos exatamente a falar de quantos pés na estrada Quantos anos é que vês cantando? Embora que isso não é algo que influencia tanto Profissionalmente Mas, eu já estou há um tempão Isso Mesmo, há um tempão Estamos a falar Se for a contar Desde quando eu comecei a cantar Dos seis aos vinte e três É muito tempo, são 17 anos aí Mas, profissionalmente, profissionalmente A minha carreira começou profissionalmente em dois mil e dezoito Então, estamos aqui a falar Três anos Acabei de quatro Isso, são longos anos na estrada É mesmo Sempre na luta Não dá pra ver Qual é a visão que tens dessa província Tão logo que chegaste? Como é que viste a província da Lima Norte? Olha, eu gosto Eu transmito uma paz logo no início Porque eu sou muito acostumado pela natureza E quando eu vejo muito dela Da representação dela Dos planos, das plantas Dos rios, dos animais Não sei o que Transmitem-me uma paz E eu, quando eu sinto muito bem em estar aqui Isso Olha, nós tivemos em conta A nova fase A nova edição Dos top dos mais queridos No qual engloba a fase provincial Como é que tu vês essa nova versão Do top dos mais queridos Chega a ser produtivo para os músicos Ou nem tanto Há certas vantagens nessa nova versão? Olha Sendo sincero Eu não saberia te explicar Porque eu Prontos Não entendo Na verdadeira essência O teor Sim Do curso da premiação E Se eu tivesse que lhe dar qualquer explicação Talvez teria que definir o meu teor pessoal Então É isso Não entendo lá muito bem sobre isso É uma coisa que eu prefiro passar Pois é Pois é Háverá lançamento de um álbum Este ano? É quase uma certeza Mas vai depender muito do andamento das músicas Sim Nós não queremos Simplesmente lançar para lançar Queremos saber se o povo está preparado Para receber as minhas músicas Estávamos tirando devagar Quando a Malta sentiu que o povo quer A Malta tirou o álbum Falando do povo Acho que Não deixaríamos de passar Ouvir-te A dar-nos uma palinha Então tua música favorita Em causa Para que o povo sinta a alegria De te ter aqui E Por acaso de apreciar a voz Na primeira mão Não exagera Mas essa tua voz Parece louvor Te ouvir Cuiapuê Conforta a minha alma Então me deixem profetizar Papá 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 Falar E assim falo Mas o quê? Assim vai ser minha mulher E já te vejo a pegar Meu bebê Muito obrigado Anderson Mario Obrigado Para terminar Nem gostaríamos que Tudo Que dizes aos nossos subscritores Que se inscrevam mais No nosso canal A TV London Express Assim foi a nossa entrevista Com o nosso músico Anderson Mario Gostaríamos Tal como ele Recomendou Que se subscrevam No nosso canal Para que tenham acesso Desses E outras edições Do nosso programa Até lá Sale no canal